A Brigada do Mar, uma organização não governamental para o desenvolvimento, que promove ações de defesa do ambiente, prepara mais um dia de recolha de resíduos em territórios do Conselho de Palmela que estão a ser transformados numa lixeira a céu aberto. Vamos aqui a um sítio muito representativo de como é que a via pública se tornou numa lixeira. Isto não é um gajo qualquer com uma carrinha. Isto tem de ser um gajo com um camião. Mas isto é a consciência. A consciência, ou a falta dela, no cenário revelador de um sentimento de impunidade com centenas, talvez milhares de despejos ilegais de resíduos entre a fábrica de automóveis da Alta Europa e a Serra da Arrábida. E este ano estamos a começar, estamos com 5 dias. Já temos um contentor destes que estão aqui a mim atrás cheio de pneus. Já temos os pneus, inclusive vamos fazer a substituição deste contentor. Em termos de resíduos de restos frigoríficos, etc. Temos um contentor cheio. Hoje vamos fazer esta troca. Sobretudo, não estamos a continuar a apanhar a mesma quantidade, mas cada vez a nossa área é maior. Ou seja, recolhemos tudo o que estava acumulado. Vamos acreditar que estas ações, e acreditamos nisso, que estas ações também mudam muito o comportamento. Este comportamento tem a ver com alguns empreiteiros, algumas pessoas que têm oficinas ilegais e que de alguma maneira descartam estes resíduos para não declararem a sua atividade ilícita. O conceito de Palmela, pelos seus 465 quilómetros quadrados, com uma população muito dispersa, acaba por ser um território apetecível, e diz-se apetecível entre aspas, àqueles que têm no fundo pouca consciência ambiental e em que os atos de cidadania são parcos. E, portanto, fugindo às suas responsabilidades legais e pessoais, e de ação cívica inclusivamente, acabam por, nas suas atividades comerciais ou até particulares, irem despejar, não nos sítios próprios, nem nos dias próprios, nem da forma acondicionada que deve ser, irem para estes territórios dispersos, no fundo, largar os resíduos. E enquanto não se conseguir chegar ao cidadão, infelizmente, pela carteira, dificilmente se vai pelas campanhas de sensibilização, que é outra das vertentes que também tem que se estar em jogo. Se repararmos, a maioria dos frigoríficos que vemos aqui, por exemplo, estão já sem a parte metálica, estão só carcaça, como nós costumamos chamar. Isto quer dizer que alguém agarrou no frigorífico, tirou a parte metálica, uma delas os motores, provavelmente, porque estes materiais têm valor, e descartou o resto sem qualquer preocupação do ambiente. Ora, a partir do momento em que cortam o motor, em que abrem o frigorífico, os gases com efeito de estufa que estão dentro deste equipamento, são libertados para a atmosfera, e o dano para o ambiente é completamente irreversível e, portanto, por isso é que é importante nós alertarmos para esta questão também. Alertar para o problema da poluição ambiental no Conselho de Palmela é importante. O mais importante é a limpeza dos terrenos, graças à intervenção dos voluntários. Eu faço parte da Brigada do Mar, sou voluntário essencialmente sete anos, e desde então para cá tenho estado envolvido em tudo o que é descontaminação costeira, todas as ações que fazemos e também subaquáticas, que começámos há cerca de três anos a efetuar. Miguel Aragonês, um dos voluntários da Brigada do Mar, numa ação de limpeza dos despejos ilegais de resíduos no Conselho de Palmela, que termina a 25 de setembro. Obrigado.